O primeiro show grande em Goiânia, após pandemia, você abriu pro Gustavo Lima num palco muito foda, 360, e tava lotado. Conta um rolê aleatório com o Gustavo Lima. Boa pergunta. Ah, com o Gustavo Lima? Ah, o Gustavo, ele é, ele é, cara, cheio de rolê, né? Tem uma engraçada demais, que a gente foi fazer, durante a pandemia a gente foi fazer uma live, e tava cantando Amor de Sua Cama, né? E na hora que vai entrar no refrão, em vez de ele deixar eu cantar a música sozinho, ele foi enxerir lá, e entrou no refrão de atrasadinha, ele cruzou as duas músicas, entendeu? Ele tinha bebido, né, obviamente, um pouquinho, e aí, cara, isso virou um meme, porque ele cantou... Aí a gente falou assim, eu, onde você vai, menino? Eu olhei assim pra ele, aí ele continuou cantando atrasadinha e morrendo de rir. Ele fez um mashup ali? É, um mashup, virou um mashup. Ela falou, adora Amor de Sua Cama. Gosto. Muito, muito, muito. Bom, o podcast de Três Irmãos mandou mais mensagem aqui. E aí, Felipe, sou seu fã demais, já nos encontramos na pousada do Rio Quente, e é muita coincidência, porque em Caldas, no clube, já encontramos com seu irmão também no começo do sucesso. O dia que você cantou pra Paola Oliveira foi foda demais. Você já gravou alguma música do Nando Marques ou do Thales Lessa? Do Thales Lessa, várias músicas. É assim, ele colocou várias coisas, uma não fez muito sentido com a outra, né? Tipo, pousada do Rio Quente, de Paola Oliveira. Aí, Thales Lessa. Que dia que você cantou pra Paola Oliveira? Cara, é... Eu acho que é, talvez, o programa de TV que eu fui, assim, mais comentado na rua. Todo mundo me para na rua até hoje. Eu falo, naquele dia, você realizou o meu som, eu cantou pra Paola Oliveira. É porque, uma vez, eu fiz uma entrevista na Luciana Gimenez e eu falei que eu era apaixonado na Paola Oliveira desde quando eu vi ela pela primeira vez na televisão, na primeira novela. E aí, na época, eu estava solteiro e fiz uma brincadeira, ela também. E aí, eu fiz uma brincadeira falando que eu tinha ciúmes quando ela beijava alguém na novela, sabe? Aí, uma vez, eu peguei nos meus stories, eu postei um pedaço dela na novela, beijando um cara, fazendo par romântico com um cara, e eu fazendo graça. Zoando, falando, nossa. Para de beijar esse cara, eu estou ficando com ciúmes. Estava brincando, né? E aí, o Serginho foi e me chamou pra contar isso pra ela no Altas Horas. E cantar, aí, me chamou pra cantar Espaçosa Demais pra ela. E aí, eu cantei Espaçosa Demais. Aí, ela é muito gente boa. Eu não conheci ela pessoalmente ainda, mas ela é muito gente boa. Entrou na brincadeira. Entrou na brincadeira, começou a dançar comigo e tudo mais. E depois, a gente se encontrou outras vezes, e todas as vezes que eu encontro com ela, dá pra ver o quanto ela é maravilhosa, assim, em todos os sentidos. Ela é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. E, além de ser extremamente talentosa, ela é maravilhosa, né? E acho que isso transparece pra todo mundo. Todo mundo me para na rua e comenta muito sobre isso, assim. Sobre o Altas Horas, a entrevista com ela. Esse acontecido aí. Foi uma interação que funciona bem. Demais da conta, assim. O povo comenta mais... Um rolê aleatório, né? Foi muito aleatório, muito aleatório, mas o povo comenta. E sobre o Thales Lessa, do Nando Marques, eu não tô lembrado, mas do Thales Lessa, muitas músicas do Thales Lessa. Inclusive, quero mandar um abraço do Thales Lessa. A Malha Falsa é do Thales Lessa. A Morte Sua Câmara, que você falou que gosta demais, é minha do Thales Lessa. Nossa, eu já ouvi... Olha... É minha do Thales Lessa. Já dirigi muito a ouvir cantando. É mesmo? Se você já me viu cantando no trânsito, tem chance de ser essa música? O Thales Lessa é um dos maiores compositores do Brasil. Ele é um grande amigo meu. É um cara que faz muita música, assim, pensando em mim, pra minha carreira. E é um cara que conhece muito a minha essência, minha alma. Então, direto, todos os meus repertórios têm alguma música do Thales Lessa, porque ele conhece o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de... E sabe compor pra você. Sabe. Exatamente. Um abraço pro Thales. Thales que passou por um momento muito triste na semana passada. Pegou a mão.